Olá pessoal, tudo bem? Correitor Pontos aqui. Quero convidar você para entrar no seu próximo lar. Vem aqui comigo. Esse é o famoso quadro em branco. Você já ouviu falar dessa expressão? Pois é. Esse quadro em branco, ele está aqui à disposição para você imobiliar ele, pintar ele, tudo do seu jeito, do seu gosto. Esse apartamento localizado aqui no décimo segundo andar. Olha, a vista daqui décimo segundo andar para a praça. É um apartamento que você vai poder comprar ele dentro do programa Minha Casa Minha Vida ou fora, por qualquer banco. Então, você não tem nenhum tipo de limitador da documentação, tudo em dia, você pode financiar por qualquer banco. E eu cuide tudo aqui para você. Ele está à venda por um preço muito bom. Ele acompanha uma vaga de garagem coberta. Olha só. E o sol da manhã. Olha, você está vendo aqui? O sol da manhã. A vista dele é bem aberta, como eu falei para você. Olha, o sol da manhã para você. E você quer saber o valor desse apartamento, você me chama. Como eu sempre comento, eu costumo falar o valor do imóvel em vídeo. Por quê? O valor pode mudar para mais ou para menos. Então, eu prefiro que você me chama e eu respondo para você. O apartamento que você já sabe. O apartamento que você já sabe, a corretilação natural, né? Isso é muito bom. A gente sabe que é raro, né? Hoje nos apartamentos econômicos você encontra isso. E aqui você tem o condomínio que você... que conhece, né? Fica bem pertinho do Shopping do IT Plaza. Se você não conhece, você marca uma visita e vem aqui conhecer. É uma localização muito boa. É o que o pessoal prefere, né? Aqui do Complexo. Porque fica mais perto do Shopping. Mais perto da estação, né? De trem. Bem pertinho aqui da Raimundo Pereira Magalhães. Então, a localização desse condomínio é muito boa. E aqui você tem salão de festas, tem fitness, salão de jogos, brinquedoteca, churrasqueira. É um condomínio bem bacana. Então, me chame e saiba mais porque esse apartamento tenho certeza que não vai ficar muito tempo aqui à venda. Então, você corre e poderá ser o próximo proprietário, próximo morador ou moradora desse apartamento.